Salve galera, tudo bem com vocês? Modernário, bem-vindos ao canal Monster Games, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir o Amber. Pra quem não sabe, Amber é esse carinha aqui e você precisa dele pra diversas coisas. E a forma que eu achei pra conseguir ele é tudo forma longe, tudo lugar assim que você tem que andar demais. E eu consegui explorando o mapa, eu consegui achar uma mina que você consegue em pouca quantidade, se eu não me engano, você vai conseguir só 12 ou 13, porém, dá pra você ficar resetando, fazer uma fogueira lá perto e conseguindo pegar mais. Até você conseguir achar uma mina só de Jade. Amber, uma mina só de Amber. Eu não sei por que eu tô confundindo Jade com Amber. Tá, vamos lá. Como que você vai fazer pra chegar lá? Primeiro eu vou estar mostrando no mapa, depois eu vou estar mostrando pra vocês o caminho pra quem tiver com dificuldade ainda de conseguir achar essa mina. Vamos começar a princípio aqui da primeira residência sua. Vamos supor que você fez a sua residência aqui, né? Você vai pegar, vai passar pela ponte e vai vir até a primeira torre antiga que você libera. Assim que você liberar essa primeira torre antiga, que vai ficar legal, que você vai começar aí aonde que tá esse local da Jade. Você vai pegar reto, galera. Depois dessa torre antiga, você vai pegar reto aqui, ó. Então você pode vir voando, provavelmente você vai chegar mais ou menos até aqui voando. E aqui você vai ter que passar por esse caminho. Você vai passar pelo altar da chama, vai passar pelo vale das samambaias e vai continuar vindo reto aqui, ó. Um ponto de referência também que é a câmera antiga da fazendeira. Pega a câmera antiga da fazendeira como referência. Você vai pegar do lado direito dela e vai continuar andando. Aqui vai ter um caminho pra você entrar dentro da mortalha. Você vai pegar esse caminho, até fiz uma base aqui, ó, que eu tava procurando essa região. Você vai pegar um caminho aqui e você vai sair mais ou menos aqui nessa região. Saiu nessa região, você vai andar um pouquinho mais, vai ver um castelo, como se fosse um castelo, e um pouquinho mais pra frente vai tá essa mina. Aqui embaixo também tem outra mina, tá? Só que a mina é a de cima. Agora eu vou mostrar o caminho pra vocês com base aqui na primeira torre antiga. eu vou dar pra lá. Aí, ó, como eu falei pra vocês, assim que você tá lá, você já vai vim pra cá. Você já sobe aqui, ó, e vai vim nesse sentido. Tenta passar por esse lado aqui, ó, sem passar dentro da mortalha. A gente pode passar dentro da mortalha lá na frente, que aqui tem uma mortalha, tá vendo? tá vendo? Aquela que tá ali na frente. Então, vamos por aqui. Você vai voar nesse sentido. Espero que meu HP dê pra, ou, minha estamina dê pra chegar até lá na frente. Ah, bate na pedra. Beleza, não tem importância. Aí, ó. Pontos de referência até o local que eu cheguei aqui. O ponto de referência é aonde que eu falei pra vocês, que dá pra voar até nesse sentido. Vai ficar a mortalha dos dois lados. E aqui tem um altar da chama e lá pra frente tem um vale das samambaias. Aquela casinha ali. Então, você vai passar bem aqui no meio, ó. Pode voar pra esse sentido. Infelizmente, não tem como marcar no mapa, né? Ah, uma coisa interessante é você já pegar um pouco de pedra no caminho. Se eu não me engano, três pedras dá pra você fazer outro altar. Que os altares você vai usar como checkpoint, né? Como viagem rápida. Beleza. Se você chegou nesse local aqui, o que você vai fazer? Ó, lembrando que tem esse lado direito aqui, ó. De referência. Meio que uma casinha, que é esse vale das samambaias. Você pode passar por ele, diretão. No nosso sentido aí, aonde que tá o meu chapéuzinho ali, tá vendo? Eu tenho que vir pra cá, ó. Ou você pode rodear de lá, ó. Fica a seu critério. Eu vou passar por aqui que tá mais perto. Não precisa enfrentar inimigo, galera. Só vaza. Vou passar por aqui que eu consigo rodear ele. Não precisa entrar dentro dessa mortalha, tá? Pode continuar reto aqui. Toma cuidado com os inimigos. Dependendo do level que você vem aqui, os inimigos vão estar level forte. Lobo, eu não tô querendo te enfrentar, não. Ó, o lobo já era. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Eu tô indo nesse sentido aqui, ó. Eu poderia até lá aqui direto, né? Mas eu quero mostrar pra vocês o caminho. Se você quiser passar por cima ali, pode passar também. Pode subir lá em cima pra conseguir planar pra algum lugar. Um pouquinho mais pra frente. Fica a seu critério. Eu só não lembro se aqui tem muito inimigo. Só vou passar por aqui mesmo. Ó, vocês viram que eu peguei o lado direito, né? Beleza. Eu vou parar de frente a essa pedra colossal que vocês vão conseguir ver, ó. Posso ir tanto por cima como por baixo. Fica a critério de cada um. Eu vou por cima que tem como eu planar. Não vai ser muita coisa, né? Mas... Ó, aqui teoricamente, galera, já é um bioma meio que diferente, tá? Então vai ter diversas coisas que você consegue pegar. Como essa planta índico, quanto outros tipos de planta aqui também. Ah, você consegue pegar beterraba. Tem algumas carnes melhores aqui pra constituição. Tem aqui também o barro. Perto dessa casinha aqui, ó. Tem um barro aqui, tá vendo? Aquilo ali é barro, ó. É barro mesmo que chama? Eu acho que eu tô equivocado no nome. Argila. Barro. Quase a mesma coisa. Então é só continuar. Agora você pode pegar essa estrada. Assim que você chegar aqui, você pode pegar essa estrada aqui. Que ela vai te auxiliar, tá? Aqui tem... A beterraba eu ainda não achei. Se eu achar a beterraba eu mostro pra vocês. Agora eu pego o caminho aqui. Ó, essa plantinha também aqui é muito boa. Você pegar, ó. É o ninho. Você vai precisar. Eu construí uma base aqui, galera. Mas essa base, teoricamente, eu posso tirar ela daqui. Ah, não precisa dela aqui. Eu posso construir ela um pouquinho mais pra frente. Então... Deixa quebrar aí, enquanto eu avanço com vocês. Ah, pega esse caminho. Esse caminho vai te levar dentro da mortalha. Então não fique com medo. Pode atravessar ela de boa. É só seguir esse caminho agora na mortalha. Toma cuidado que aqui vai ter alguns inimigos meio diferente. Do padrão normal. Tipo umas plantinhas carnívoras. Só que não é carnívoro. O segredo dela é só você andar de lado. É, mas essa aqui... Quase me matou, hein. Quase que eu fui de vez. Depois que segui essa azul, ela só toma bomba. A vermelhinha é que você tem que andar de lado. Deixa eu comer aqui. Esse bicho aqui é meio OPzinho. Vou usar um HP. Pronto, agora vamos. Se você estiver jogando de varinha, uma magia boa é fogo, tá? E esses carinhas cocumelos aqui estão líquidos de mortalha. Mas você precise... Vamos continuar. Lembra que você tem que seguir o caminho. Assim que você chegar nessa encruzilhada, você vai virar pro lado esquerdo. Nesse sentido aqui, ó. Toma cuidado que aqui agora vai ter javali. Vai ter uns bichos um pouquinho mais fortes. Beleza. Consegui chegar aqui. Bom, aqui eu posso seguir esse caminho. Mas eu prefiro vir pelo cantinho aqui, ó. Até porque ali na frente vai ter um castelo que vai ser um ponto de referência. Toma cuidado que logo aqui, ó, tem um ninho de javali. E aqui na frente tem uma plantinha dessa que eu falei. Essa daqui é só andar pro lado, galera. É muito simples atacar ela. Ela lançou três, ela para. Essa aqui é muito simples. Ah, o javali aqui, ó. Só você vir pelo cantinho. É, não deu pra subir não. Esse aqui eu consegui subir. Ó, o castelo que eu falei pra vocês como ponto de referência é esse carinha aqui, ó. Meio que uma torre, tá vendo? Ela fica bem aqui na frente. Então você vai chegar nela. Aqui tem bastante javali, viu? É nessa região. Inimigo um pouquinho forte, então toma cuidado. Pode vir nesse sentido aqui do lado direito desse castelo, essa torre. E agora você vai reto. Um pouquinho mais pra lá, né? Vamos pegar um ponto de referência aqui do castelo pra ficar mais fácil pra vocês. Aquilo ali, ó, é um inimigo que foge de você. Eu ainda não consegui matar nenhum desse. Mas é bem rápido. Mas é um inimigo que foge de você, galera. Nossa, aveia, cara. Avelã, mano. Esse aqui eu não tinha pegado ainda não. Da hora. Não sei nem o que faz isso. Avelã. Beleza. Você vai chegar perto aqui onde tem essas pedras diferentes e vai reto. Um pouquinho mais pra lá, ó. Aí, ó. Pega essa pedra aqui como referência, ó. E vai reto. Ó. Fica perto de onde tem esses caras em pé ali, ó. Tá vendo? Aquelas plantinhas ali. E toma cuidado que ali também tem enjavali. Então vai reto. Fica no meio dessa florestinha aqui, ó. Aí, tá vendo? Já tá aqui na frente, ó. Aqui, ó. A entrada da mina vai ser essa daqui, ó. Mostrar pra vocês o local exato. Qualquer coisa dá uma pausezinha aí. Ver o local exato. Eu mostrei pra vocês o caminho. É só descer. Não tem inimigo aqui. Pelo menos todas as vezes que eu vim aqui não tinha inimigo, né? E tá aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, ó. É a sua Amber. Que você tem que farmar. Então aqui é só você farmar a Amber. Lá, ó. Amber. Aqui você vai farmar um pouquinho de petra também, porque... Meio difícil. Beleza. Farmou isso aqui. Pula aqui embaixo. E aqui embaixo tem uma V um pouquinho maiorzinha pra você farmar. Aí, sobe aqui e continua farmando. Eu tava com 13, né? Essa foi a Amber mais fácil que eu achei, galera, pra farmar. Assim, lógico, se você precisar de uma quantidade muito grande, talvez esse aqui não vai ser o ideal. Mas se você precisar de uma quantidade razoável, aqui vai ser perfeito pra você. Esse aqui ia dar... É, acabou a Amber aqui já. Deu só mais uma ali só. Beleza. Agora eu vou mostrar. Ó, 28. Eu tava com 13. 13 mais... 13 dá 26. Peguei duas a mais então agora. A primeira vez eu farmei 13. Uma dica pra vocês, se você não conseguir achar um lugar muito bom de Amber, é colocar um altar ali de fora. Porque na hora que você precisar, só você até lá pra cá e conseguir pegar, né? Assim que você resetar o jogo. E quando você reseta o jogo, todo recurso que tá fora da sua base... Cresce de novo. Então isso é uma forma. Então pega um local aí. Um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Pra lá. Pega um local um pouquinho mais pra frente e constrói uma base. Não sei se aqui eu vou poder construir uma base. Tem muito inimigo por aqui. Aí ó. Pronto, você constrói uma base. Precisou? Vem cá. Vê só se não tá no seu limite, viu? Porque se tiver no limite, vai resetar o negócio. Aí ó. Não tá dentro do limite, então eu consigo formar de boa. Assim que eu sair do jogo e entrar de novo lá, resetou e eu consigo formar mais Amber. Entenderam como é que vai fazer esse procedimento? Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma forma de você conseguir Amber pra facilitar o seu game. E se você estiver jogando de mago como eu, no caso mago, a bruxa, você vai precisar de Amber pra fazer as próximas evoluções do set. Então, Amber, é assim que vocês conseguem. Eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui! Fui! Djam behave.